Muito bem, o Bloco do Carlinhos, Categueira.com. Estamos hoje aqui em Esperante Novo, na escola João Almeida. Aqui tem algumas sessões e a movimentação está começando a ficar bem forte. É um momento de ir justamente tão tranquilo aqui na cidade da Esperança. Muitos eleitores, o pessoal está votando, comportado, sem confusão, sem problema. Vamos agora visitar outras escolas aqui da cidade. O Bloco do Carlinhos está visitando todos os municípios, todas as cidades da região nessa cobertura das eleições de 2014. Obrigado.